O que é isso que eu fui? Lá dentro Se não criar essa tem chance de pegar outra Melhor ainda Tá vendo? Eu vou bater rápido Tá vendo não Vai Pode contar 10 cartas que a gente não pode bater, 10 cartas que eu bato Eu não vou nem olhar pro meu jogo, velho Pô, tô falando? Já bateu? Vai É, de 3 3 cartas saiu, tá vendo? Eu nem dei Só porque eu tô confundindo ali 1 a 0 Pra aquecer só Né? Você vai continuar fazendo É... Procurá-la Tentar ter mais uma conversa Primeiramente Segunda coisa Precisa de rezar Colocar Em oração E pedir A um Diz Que você possa perceber De verdade O que ele quer Se lascou? Vamos aguardar o bom acontecimento da novela No final é que é bom Eu gosto da novela, eu gosto Só pra iniciar, valeu galera? Toma isso aí Pode ir? Tô bom, olha Calma aí Calma aí É, é melhor do 3, né? É Valeu galera É melhor Você sabe O Coringa vai dar vontade do jogo, né? Sim Você viu uma carta aqui Aí você conta aqui Pra os corinhos falar Você ligou no bagulho, né? Não Caraca Coringão, calma Não Ai Isso não vai ficar pra tudo Calada Olá Eu sei que eu adoro Chegou só Tôs tos correndo, cara Vai embora O programa O projeto de conversão Tem vontade de desviar Também tem uma dúvida O meu trabalho tem 5 projetos E só eu Eu quero ver Se o pessoal tem uma Apolhante Mas Eu não tenho noção Acabou Bati Obrigado Bom, bom Valeu Bati Um Um Fazer viagem Eu tenho que ver Que você é casado E Que você é casado Não sei maneiro Não sei mais É A primeira coisa é Ver Se o senhor do César Que mora Não é Se o senhor do César Qual é a proposta Da do César Que ele tem Um projeto E um programa Que E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ler você, olha. Um, duas, três. Tem seis aí? É. Parou, parou. Um, três, seis, nove, seis, nove, seis, nove, seis, nove. que vocês vai conversar porque eles creem que nós adoramos fargos que eles vão poder nos morar que pode nos dar a dor não entra aí tá aí forte mas eu tenho um seguinte vou tentar é muito complicado porque o time se tem é ... Lá dentro Tem que soltar uma Tem que pegar uma também Tem que soltar uma Tô tanto tempo sem jogar ela Vai Valeu galerinha Vamos aí filme forte E aí E aí Os outros E aí E aí E aí A bateria do meu celular já tá acabando já O máximo de gravação é 7h59 Já tá 7h30 já Aí eu para a gravação e a gente continua jogando É Não tá parando Valeu É isso aí Valeu